Gente, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês ficam falando, eu nunca falei qual que é a minha opção sexual, eu posso ser gay, e vocês estão falando que é pra eu casar com qualquer pessoa e não falar um punak, que também é bonitão, né? Mas tudo bem, mas eu não sou, né? Mas, né, vocês são muito, vocês são a mais, né? Mas eu vou chamar agora, eu vou chamar agora, é uma convidada sensacional, ela joga LOL, ela joga Minecraft, ela faz estranhos pelo mundo, é uma atração internacional, que é, eu vou chamar a Mayumi, cadê a Mayumi? Aí, tá aí, opa! Tudo bem, Mayumi? Oi, gente, oi, chat, oi, minha, tá bem, né? Tudo certo, Mayumi, desculpa ter passado o horário completamente errado pra você e pra todo mundo, inclusive. Foi só detalhe, né? Então, é, eu passei e você está, como sempre, maravilhosa, Mayumi. Obrigada, Liminha, obrigada. E você é uma streamer internacional, porque você é famosa até na China, né? É, eu não sei como. Como que você é famosa na China? Então, cara, eu jogava LOL profissionalmente, aí eu não sei o que aconteceu, o pessoal pegou a highlight, assim, dos jogos e postou uma montagem lá na China e estourou. Aí, agora, eu tenho mais de um milhão de seguidores do Weibo, que é, tipo, o Twitter deles, sabe? E aí, eu faço stream em inglês numa plataforma deles lá. Só que lá, só lá na China, não é nada pro BR, nada assim. Ah, e daí você faz stream exclusiva pra China. Sim, só pra China, exclusiva pra China. Até porque, eu não poderia estar fazendo stream em outra plataforma, porque, assim, eu tô na Twitch, então eu não posso, assim, dar esse conflito, né? É? Não pode? Não, não pode, porque a Twitch, tipo, só, não tem na China. A Twitch é uma empresa estadunidense, então não tem na China, e eu posso estar streamando lá, só que só pra lá. Nossa, então eu vou ser punido, porque eu já fiz no Facebook, já, não fiz, não. É, não, eu não fiz no Facebook, não, eu só tenho vídeos no Facebook. Vídeos pode, né? Eu posso ter Facebook. Ai, eu não sei, né, Liminha? Eu recomendo agora você se ligar lá e vai apagar o clipe. Eu não posso, eu não posso ter Facebook também? Ai, eu não sei. Não pode nem falar Facebook, né? A gente vai ser banido. Não, não pode falar Facebook, não pode falar Netflix, né? Que não é da, não é da Twitch, a gente vai ser banido. Mas como é que é a China? Como é que, como é que é o público chinês? É diferente? Você faz no Brasil, você faz na China, tem hora que você tá falando inglês pra cá e chinês pra lá, como é que é? Então, assim, é bem diferente, sabe? Tipo, lá é bem mais censurado, assim, com, sei lá, você não pode falar, ah, tamo fudido por causa do corona, assim, não pode falar, é meio censurado, sabe? Mas o que é diferente lá é a cultura, porque, tipo assim, meia, 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 o que que é meia, meia, meia pra você? É, capeta, né? É, é. Pra eles é muito bom. É? É. E, tipo, o dedo do meio também é bom pra eles, assim? Tipo, você faz assim? Aí, eu não sei, você pode fazer assim, ó. Eu acho que assim é bom. Sério? Como é que é isso? É assim, isso, é um coraçãozinho. Nossa, mas você tá mandando, tipo, todo... Como é, você faz assim? Isso, isso aí é um coraçãozinho, isso é bom pra eles. Eles fazem isso? Na rua, faz. É, então, é estranho, né? É, é um pouco estranho. É, é normal, é cultura deles, né? É, claro. E a comida deles, você gosta? Você já foi pra China? Nunca fui, nunca fui, mas eu não sei. Assim, é que lá a comida, tipo, o pessoal fala, ah, come cachorro, mas não é bem assim, sabe? Eles comem coisa pimentada, e eu não sou muito fã de coisa pimentada, diria. É, você não gosta de pimenta, essas coisas? A mexicana também é, né? É, eu não gosto. Você gosta mais de coisa suave. É. E o... Suavão. E o yakisoba também, você não gosta? É, yakisoba, assim... Depende. Depende. Depende do yakisoba, mas acho que depende, né? Depende até de quem tá fazendo seu miojo. Se você gosta do miojo ou não, então depende do yakisoba. Ah, depende da comida, né? Depende. Então, você faz live na China, e você faz live no Brasil. Quem que é mais legal? A China ou o Brasil? Qual que é o melhor filme? Como assim? Você não pode fazer escolher. Será que os chineses vão traduzir você falando que gosta mais do Brasil? Vão! Eles são assim? Eles vão matar. Eles vão matar, cara. Mas eles conseguem ver isso aqui? Ah, conseguem. Eles acham tudo, cara. Só pra você ter noção, quando algum time... Por exemplo, vamos supor. Se a MIBR fosse chinesa, a MIBR perdesse um campeonato, eles mandam bicho morto pra GH deles. E ainda falam que o brasileiro, né? Ainda falam que o brasileiro pega no pé, né? Nossa! Já tava levando gambá pra MIBR, então, né? Sim. E também, eles mandam coroa de flores como se fosse um velório. Então, você morreu. Ah, mas eu não ligo de receber uma coroa de flores. Eu acho melhor. Inclusive, ela dá pra vender depois. Deve dar uma grana. É verdade. E com aquela fitinha no meio, tipo... Vai em paz. Você liga? Melhor ainda. Você vende e dá um dinheiro sensacional, né? Faz sentido. Mas eles não têm acesso a Twitch. Como que eles vão vir aqui falar que você é o... Ah! Eles são chineses, Liminha. Eles fazem tudo. É. E eles ficam que nem no chat, mandando, tipo... Aqui o chat fala o quê? Liminha, vou te comer. Liminha, você é uma mula. Já tomou chá de me apicar? Aqui é o chat assim, né? Lá é como? Lá é como? Ah! É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Porque eu não entendo... Esse é o problema. Eu entendo inglês. Se eles vêm falar chinês comigo, falando que eu tomo chá de me apicar, eu não vou entender. Eu posso falar assim. Ah! Ah! Você não entende... Você não entende direito o que o chinês fala em chinês, né? É. Nossa! Nossa! Que abalo! É, é um abalo. Mas eu até acho melhor assim, sabe? É, então... Tipo, aqui... Eu também me sinto que eles vão me comer. Melhor eu não saber, né? Eles falam, eu tô te comendo. Né? É melhor mesmo, é melhor. É, é melhor. Mas você já aprendeu alguma coisa em chinês? Alguma coisa? Já. Já. Eu, eu... Assim, como toda língua, você aprende os primeiros palavrões, sabe? Então eu já sei vários palavrões. Ah! Fala, sei lá, algum palavrão. Hum. Deixa eu ver. Sapi. 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 O que que é sapi? Sapi. Sim. Você é, tipo... Idiota, só que mais pesado. Eu não sei traduzir. Ah, tipo, o seu... Sapi. Isso mesmo. Sapi. Pi. Nishu sapi. Você é idiota. Seu bosta. É assim. Oha! Como é que é? Pode falar de novo, assim, com... Nishu sapi. Não, em português mesmo. Você é um bosta. Ah, é isso? É. Assim, desse jeito. Uhum. Caramba. Pesado, hein? Fica triste, mas não foi pra você. Não, porque... Você encarnou a personagem, né? Não foi a intenção. Não, 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 não. Tudo certo. Foi sensacional. Pelo menos deu a dimensão do que é, né? E... É. E você jogou LOL profissionalmente, né? Jogar LOL é chato pra caramba, né? Não, você deve gostar. Eu não sei se eu acho... Jogar CS é chato pra caramba, Leninha. Pode ser. Pode ser? Eu não sei como o Lindinho joga. Ele é horroroso e tá jogando até hoje. E o LOL, ele incentiva você que é ruim parar de jogar. Entendeu? Tipo, porque... Mas o CS... CS não. Você morre e você dá risada. Fica... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Morri. Vai outro lá. Você pega uma... Né? O LOL... Eu fiquei pá porque quanto mais eu morria, mais eu morria. Não... Mais... Você morre... É, assim... Você já tentou jogar arã? A gente tem um... Assim, um método de flerte que chama arã com mulher. Você pode tentar, mas você gosta. Arã com mulher? É. O que que é isso? Fiquei interessado. É, tipo... É um método, assim... O LOL tem três lanes, né? Tem o mid, o top e o bot. Sim. E o arã só tem uma lane só. Uhum. É só um. E os cinco jogam numa lane. Sim. Só que aí tem uns bichinhos personalizados lá que você... E aí... Só que assim, os campeões, não tem como você escolher. É tudo aleatório. Então aí, quando você... Afim de uma menina... Você quer chamar ela pra conversar? Você chama ela pra jogar arã. É uma forma muito básica dos louzeiros se alertarem. Caramba! Que beleza! Então eu vou jogar esse arã. Vai. Mas com quem? Mas precisa de cinco? Ou só dois? Não. Você pode chamar... Você pode jogar sozinho, se quiser. De um a cinco. De um a cinco. Mas aí, normalmente você chama só a menina. Ou, se você preferir, assim, você chama quatro meninas, né? Mas é meio arriscado. Quatro meninas? É. Não, mas aí é muito. Eu vou te chamar, então. Vou só te chamar. Pra jogar. Tá bom. Tá bom. Mas é só pra... Mas você não precisa, né? Cara, é só... Você pode jogar, é só jogar mesmo pra aprender, né? É. Você pode jogar pra aprender. Ah, então tá bom. Eu vou jogar pra aprender, então. É. Mas assim... É bom... É assim... Eu recomendo você começar só com um... Com o quê? Um campeão. Ah... Um só. Tem vários campeões no jogo. Eu sou bom. Aquele que joga uma bola, tem um raio, e tem uma bola, tem um raio, e a última vira um canhão e joga a bola. Ah, zera. Esse aí. Nossa, sou bom desse. Você joga um monte de bola. Sim. Esse mesmo. É a bola, é. Não, eu sei. Se é que você gosta de jogar bola, pode ir com ele. Só que normalmente é aleatório. Só que é só com os campeões que você tem, se não me engano. Então, se você só tiver o que joga a bola, você só vai cair com o que joga a bola. Entendi. Entendi, entendi. Não, mas tem outro que eu sei jogar. Qual? O Doutor Mundo. Mas esse, ele joga... Ele joga... É, 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 assim. Não é a bola. É. É, mas joga alguma coisa, né? É, joga alguma coisa. Também é bom. Mas assim, qual que você prefere? Você prefere dar o dano lá, atacante, ou você prefere tancar tudo, assim, tudo pra dentro, sabe? Atacante, tancar não. Ah, então tá bom. É, então é o zerafe. É o zerafe, que é tipo uma geladeira. É, porque o Doutor Mundo, ele, tipo, ele toma tudo, tá ligado? Ele não é atacante, ele é o tanque, então ele toma tudo. Ah, atacante, então é atacante... Eu prefiro ser atacante, tem vez de tomar, né? E você, qual que é o seu? Ah, cara, jogava de um que... Que ele puxava, tá ligado? Ele puxava pra perto. Chamava Nautilus. É um peixe, é um peixe. Não é um peixe, cara. Eu esqueci o nome. É aqueles carinha que bota o traje e vai debaixo d'água. Mergulhador. É. Ah, é mergulhador? Eu não sei, ele é gigante. Eu não sei. Uma baleia! É, isso mesmo, uma baleia. Como assim? Tá. Você confundiu baleia com mergulhador. Eu não sei o que que é, você... Tá, tá, tá. Tranquilo, exatamente igual, uma baleia com mergulhador. É, é um Nautilus. É, isso. Depois você vê no Google, é igualzinho uma baleia. Ele é gigante, tem um capacete assim. E eu acho que é uma baleia, né? Porque ele é gigante. Esses dias é esse, né? Um tamanho dele, são vários metros. E que line que é? Que line que era essa aí? Esse é suporte. Suporte? Eu acho que tem no CS também, né? Suporte. Eu não sei. Suporte? É, eu posso ser seu suporte. Não é, tipo, todo mundo pode ser suporte. Todo mundo, eu acho. Eu não sei também, eu não entendo nada de CS. É que eu não... Não? Não. Mas você não era o profissional? Sim, não era muito bom. Me contaram, né? Ah, sou, sou, sou. Nossa. Sim, sim. Exatamente o que te contaram. Te contaram o quê mesmo? Você era muito bom, não? Sim. Você é? Sim, 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 sim. Sim. Sou bom mesmo. Se comparar com os outros aí, tipo, linjinho, sou muito bom. Sim. Ah, mas... Não, não vou mudar de assunto, não, né? Acho que é melhor não entrar nesse detalhe. É, sim. Tadinho. Vai que ele tá assistindo, ele chora. Não, não, ele tá muito bem. Ele tá muito bem, inclusive. É, ele tá muito bem. Tá muito bem. E eu tava jogando um joguinho esses dias que é de celular de LOL, que é TFT. TFT, esse é bom, é tipo um xadrez assim, só que de LOL. Você gostou? Gostei, achei, só que tem hora que enjoa, né? Eu já comecei a... Você enjoa? Eu já comecei a... Você acha? Eu não consigo, eu só morro naquela desgraça? Não tem como você só morrer, você morre uma vez por jogo. É, acaba? É, eu só tomo, entendeu? Eu perco, 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 perco. Ah, você só toma. É, eu só tomo. Mas tá certo, tem gente que gosta. É? É. A gente gosta, mas... Você gosta? Eu não gosto disso, não. Ah, mais ou menos, mais ou menos, não gosto, não. Eu também não. TFT, não. Ah, você tá falando de TFT, eu achei que tem gente que gosta de levar. Derrota. Levar o quê? Derrota. Derrota, é. Ah, mas quem que gosta de perder? Isso que eu fiquei... Isso que eu fiquei perguntando, você falou, tem gente que gosta. Você tá falando que muita gente... Você morreu várias vezes no jogo, só que você tem como morrer uma vez no TFT. Então, não, mas é que eu perdia muito, sabe? As lutinhas, não tem umas lutinhas? Ah, entendi. Aí eu ficava tomando, 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 tomando. Daí eu fiquei, não, isso aqui não é pra mim. Tem um outro jogo pra você jogar, que é o LOL de celular. Isso aqui é o LOL mesmo, é o LOL de Lucha. Não é ad. Tá, não é ad, mas aí é muito... Não é ad. É muito... No celular eu fico com um enjoo. Você vê que é um enjoo? É, é muito pequeno, assim, é muito estranho. Joga o jogo do macaco com o balão? Qual? O celular? O Blons. O Blons. Isso, Blons. Isso mesmo, Blons. Esse é bom. O Blons é bom. É, eu jogo no computador, eu não jogo no celular. Você mexe muito no celular? Eu mexo só pra assistir série antes de dormir. Ah, acho que eu também. Antes eu assistia mais, mas hoje em dia eu nem mexo tanto. Eu fico estrolando aquele Tok Tok. É esse o nome? Tok Tok? Tok Tok? É. Como Tok Tok Tok? É, Tok Tok. É, quem é? É piada, né? Não. Ué? Não, Tok Tok. De scrollar. Tem um de videozinho. O Tik Tok. O Tik Tok. Esse mesmo, esse mesmo. Não, mas tá bom. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu sou contra o Tik Tok, o algoritmo dele. Eu quero ver coisa de CS. E aí eu fico procurando CS, 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 CS. Só aparece mulher. E aí quanto mais eu vejo mulher, mais aparece. E eu não consigo sair desse. Não, mas aí eu acho que você tá procurando errado. Eu não tô. Não. Eu quero ver CS. Tem certeza? Claro. Eu sei que você tá digitando CS. Sim. Pra você aparece as coisas? Do que que aparece pra você? Ah, aparece um cara dando comida pra uma gaivota todo dia. Os outros plantando plantinha ali. Mas não aparece mulher. Aí que tá, mas... Esse é o problema. Mas eu tô num loopen infinito, tipo, que aparece mulher. Não quero ver, mas aparece. Eu vou pro próximo, é mulher. O próximo é mulher. O próximo é mulher. O próximo é mulher, só aparece mulher. E aí, tipo, eu não dou like. Mas o aplicativo é burro. O aplicativo é burro. Ele não... Você tem certeza, assim, que você promete de coração que você tá digitando CS? Prometo. De coração. Sim. De coração. De coração. De coração. Você tá abrindo o seu coração. Estou abrindo o meu coração pra você e estou dizendo. Não digitei mulher. Tá bom. No TikTok. Sim. Tá, então faz o seguinte. Abre o Instagram. Tem a mesma coisa lá. Chama Rios. Sabe o que é? Rios? Rios. Entra lá. É a mesma coisa. Vê se funciona esse. Se não funcionar, aí desculpa. Está com muito azar. Esse. Rios. Rios. É do Instagram. De mar. De rio Amazonas. É, quase isso. É R-E-E-L-S. Rios. R-E-E-L-R-S. Tá, eu vou ver. Esse mesmo. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Vê se não der certo aí. E como é que foi a mudança sua? Você fez mudança? Que mudança? Você falou que estava de mudança? Ah, deu tudo errado. Devia. Deu tudo errado. Ué. Evita, evita. Da gatinha. Tá bom, tá. Então tudo bem. Tem gente que fala. Não é troll não, né? Que mandam mensagem, né? Que mudança. Pega na minha e balança. Essas coisas. Mas não era. Mas... Ah, era isso? Não, não era. Não era. Mas não era. Não, eu ficaria feliz se fosse. Ah, é? Então pega na minha e balança. Fala a boca, mano. Ué. Você vai ficar feliz? Eu achei que você tá bom então. De mim é do céu. Tá, 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 tá. E como é que você come? Você tá em que fuso horário? Porque você faz live na China, você faz live no Brasil. Qual que é o teu fuso horário então? Ah, de uma hora que dá, Liminha. Eu acho que é assim com todo mundo, Liminha. Ou você faz faculdade? Você tem uma vida normal sem ser jogos? Não, né? Então, eu não trabalho, eu sou desempregado, não estudo, não faço nada na minha vida. Você fazia faculdade, Liminha? Fazia. Fiz um semestre. Dois. Um e meio. Acabou? Não. Eu só dei uma trancada. É, eu tranquei. Ah, entendi. Não, porque aí se eu falasse que você tinha uma vida normal sem ser jogos, Aí provavelmente você teria uma rotina. Mas já que você joga jogos, eu acho que a sua rotina é parecida com a minha. Porque eu dormo e a hora que dá, não? Sim, eu durmo a hora que o chat me chama de vagabundo que eu parei de fazer live, né? Ah, mas aí se depender dele você nunca vai dormir? Pois é. Pois é, é. Na verdade o chat te ama, mas eles não demonstram isso, sabe? Eles só querem você ao lado deles. É, eles demonstram falando que vão, né, me comer. Mas vai ser aí, então você dorme a hora que dá. É, a hora que dá. Porque às vezes, assim, eu tenho, não sei, eu tenho que fazer alguma coisa três horas da manhã. Aí no dia seguinte eu faço, ó, essa coisa por cinco horas. Que é, assim, alguma coisa da China, que lá é duas horas da tarde. E aí, só, eu termino sete horas de lá, oito horas daqui, oito horas da manhã. E aí duas horas da tarde daqui eu tenho alguma coisa, entendeu? Então, aí tem cachorro que dá. Aí tem o jet lag. Você já teve jet lag? O que é jet lag? É quando você muda defuso horário e você fica cansado por causa da mudança. Mas eu não saí do Brasil. Você nunca saiu do Brasil? Já viajei antes, mas eu não saí do Brasil. Eu tô aqui no Brasil. Faço live do Brasil. Ah, mas aí parece que você viajou, né? Sim. Não. Não? Então, é. Não, não viajei. Tá bom. Mas eu pretendo, só que tem que esperar, né? Pra onde? Então, eu trabalho pros Estados Unidos e pra China. Então, eu queria pelo menos conhecer os dois, né? Ah, é? Qual o primeiro? Aí... Você trabalha pros Estados Unidos? Em quê? Eu tô na TSM. TSM é um time? É. Time solo no midi. Ah, e... Você faz o que lá? Você joga? Eu streamo pra eles e às vezes eu faço alguns conteúdos pra eles. E é engraçado de gravar, porque eles contam que... Antes de gravar a minha parte, eles gravam de uns indianos. E aí os indianos... Pra gravar dos indianos é muito ruim. Porque, sei lá, ele tem que chamar a mãe deles pra traduzir pro inglês. E é engraçado. Ah, é que você é fluente, né? Que nem eu. Não. Não, mas eu não... Eu não encontrei os indianos. Ah. Você não precisa traduzir você. Você fala inglês. Fala. Jet lag. É. Eu também sou fluente em inglês. Sério? Sério, sério, sim. Qual o seu set? Sete e seis? Sete e sete? Aquele C, T, sete. O que que é isso? É aquela prova que você faz. Meu inglês é da rua, né? Não é de prova. Ah, é da rua? É. Fala alguma coisa das ruas, então, de inglês aí. Bro, fuck you. Que isso? Não, não. Mas não você. É só que nem aquela vez sua. Fazendo... É só... É artista. É a encenação. Não era pra você, não. É. Não. Você que pediu. Quando que o Cid vai vir? Quero chorar. Não, 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 não. Ô, Mayumi. É impossível falar pra você. Mesmo que eu quisesse. Falar fuck you. Como que eu ia falar pra você, fuck you? Não tem como. Não, 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 não. Por quê? Não, não. Mas foi tipo encenação, entendeu? Era só pra demonstrar o meu inglês da rua. Você falou que sabia inglês da rua. Você pode falar várias outras coisas. Não, não, não. Não foi pra você. Quer que eu fale pra você? Como é que seria pra você? Como? Oh, you're beautiful today, Mayumi. How are you? Ah, thank you. Thank you very much. You're beautiful too? Thank you, thank you. Virou Lima. Thank you, thank you. Ah, é. Viu? É assim, é que não era pra você, entendeu? Mucho, mucho bien. Mucho polite. É, então. É que não era pra você. Mas, então, você trabalha pra três países? O que que é isso? É mais que internacional. É, estamos ali. É bi-internacional. Bi? É. Tri, não? Tri-internacional. É, que Brasil não é internacional, né? Brasil é nacional. Então. É. Então, é bi. É verdade. É. Você tá à frente do seu tempo, Mayumi. É bi-internacional. Você trabalha pra China e pros Estados Unidos. E pro Brasil. E aí, você faz... É nacional. Que é nacional. E aí, você faz o conteúdo para TSM. É, TSM. Time Solo Mid. Ah, e eles têm, então, o time também de LOL. É, de LOL. É, de LOL, mas não joga arã. Joga LOL normal. Caramba, é o que eu te expliquei. É pra sair com mulheres só. Ah, arã é pra sair com mulheres? É. Ah, então eu quero jogar esse jogo. É. Mas você falou que queria... Ah, com você eu ia jogar. Ah, sim, sim, sim. É. É verdade. Eu vou jogar. Não necessariamente, desculpa. Você falou pra mim que tava pensando até em quatro. Mas quatro é demais. Mas você pode chamar três, duas, quantas você quiser. Ah, não, 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 não. Eu... Eu me esqueci disso aí. Eu desculpa. Não, é que às vezes, né... É que eu tenho... É que o videogame é muito bom. Aí, se você quer sair com mulher, vai... Mas não precisa necessariamente sair pra fora. Ah, você pode ficar ali jogando aranha. Sair ali pelo computador, sim. Você tem que pensar também na situação do mundo. Sabe? É uma saída moderna, entende? O CS também tem um modo de dupla. Você joga o braço direito. É, você joga em dupla. É dois contra dois. É. Dois contra dois? É. Mas isso é uma forma de sair com mulheres dentro do jogo? Aí que tá faltando o CS revolucionar o FPS e fazer alguma coisa pra gente sair com mulher. no CS, né? Mas você... Você não tem... No CS não tem, tipo, uns modos, às vezes, que vêm, tipo... Não sei. Sei lá. Estourar balão com arminha. Não sei. Qualquer coisa, assim, diferente. Não? Tem. Pode mandar fazer só pra você. Fazer só pra você. Você fala o que você quer no CS e os caras que fazem mapa lá fazem o negócio com balão. Ah, tem como fazer mapa? Com coração, com felicidade lá, bichinho, coelhinho. Você acha que isso é romântico ou não? Ah, não sei. Aí vai... Cada um tem sua definição de romantismo, né? Por exemplo, a Yaya não sei como achou lindinho romântico. Eu não sei da onde, né? Ah, mas aí é gosto dela, né? Tadinha. Então. Aí... Aí, então. Cada um tem sua definição de romântico, né? Sei. Mas será que não tem um modo que eles jogam, assim, escondidos de todo mundo? Sabe? É só pro zap zap mesmo. Ah, eu acho que tem um... Eles devem fazer alguma coisa entre o horário lá de meia-noite, três da manhã, que eu vejo que o Lindinho tá um e não responde de jeito nenhum. O meu WhatsApp fica com o Lindinho. Vamos jogar, né? Minecraft, Lindinho. Vamos jogar. Não responde. Teve uma vez que eu entrei no TS, era de madrugada. Tava jogando de Alguerster com um monte de gente aí. Não, não, lá, eu vi acho. E aí... Tinha lá o Lindinho e a Yaya sozinhos e uma sala do TS. Agora entendi. É, isso aí é normal, é normal. Mas aí que tá. Cada um tem sua definição de romance. Eles acham que romantismo é ficar sozinho no TS de madrugada quando não tem ninguém. Entendeu? Eu prefiro o Arã. Você prefere o Arã? É, bem mais de boa. Eu também prefiro, eu acho que prefiro o jogado que ficar sozinho no TS. É verdade, meio estranho, né? Você não fica com medo de ficar sozinho assim? A pessoa do nada soltar algo esquisito? Como assim? Não sei. Soltar algo esquisito? É. Falar, tipo, sozinho, assim. Tipo solando. É. Você não tem medo? Ah, de dormir com alguém do lado. É, e vai se ela dorme. Ela pede pra você. Dorme no TS aqui comigo, por favor. Tipo, dormir assim. Junto. Você já fez isso? Não. É uma experiência legal, eu preciso fazer. Então, isso aí. Como é que é? Não, é. Eu acho que existe. É? Dormir. Você dorme de fone. É. Com web namorado, web namorada. E dorme. Já fez isso? Não. 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 Tá bom. É. Não fiz. Não faz? Não fiz. É, não fiz. Você acha que é legal fazer isso aí? Eu prefiro o Aram, mas tem gente que acha isso muito romântico, né? Então, vai da pessoa, sabe? Você tem que descobrir o que você gosta. Sim. Falando em romântico e tal, qual lugar do mundo você queria... Independente de romântico, qual lugar do mundo, então, você disse que queria beijar? Estados Unidos ou China? Mas que cidade? Que cidade? Pô, mano, não sei. O facility da TSM é lá em Los Angeles. Los Angeles? Ah, eu aprendi hoje. É LA. É LA. LA. Isso mesmo. LA. LA. É LA. Isso mesmo. Isso aí você... Ah. E o que que tem lá em Los Angeles? Tem... Tem... Sabe aquele Hollywood? Rola de madeira? Sabe? De fazer filme? Sim. De bairro? Tem lá. Falam que é legal. Nunca fui. Eu também não manjo muito de Hollywood. Desse mundo. É. Eu gosto de assistir os filmes mesmo. Eu não manjo muito. Os filmes? É. Eu não manjo também. É só ir lá ver. Eu não manjo. Eu também. E é isso. É. Eu não manjo. Mas lá eu não sei o que fala que tem praia também. Ah. Mas eu prefiro as praias brasileiras, né? Ah, é? Acho que tem melhor. É. Qual praia brasileira? Sei. Não visitei tantas. A partir do momento que eu pude viajar sozinha, assim, pandemia, pá. Aí eu não saio de casa. Hum. Ah. Entendi. É. Pois é. Né? E é triste, né? Mas, ó, praias, tem praias bonitas, tem em qualquer lugar, é só cutucar. Aqui no Paraná não deve ter, não. Tipo, água azul aqui no Paraná não tem. É. Aqui no Paraná não tem água azul, mas tem praia bonita. Mas eu... Ah. A praia bonita tem que ter água azul, assim, transparente ou azulzinha. Ah, não precisa, assim. Eu só não gosto aquelas praias muito cheias, sabe? Ah, você gosta de um lugar paradisíaco. Ah, depende. Às vezes é paradisíaco, mas também não é tão bonito. Eu acho que dá pra meio termo, assim, sabe? Também praia muito distante, assim... Às vezes tem muito bicho, né? Tem muito bicho. E se ninguém vai lá, tem algum motivo, né? Ah, é. Então eu fico meio... É melhor estar no meio termo. É, tomar umas picadas, né? Já tomou picada de... De ou mordida? Na praia, picada, assim, nunca chuparam o meu sangue na praia. Mas, assim, tem medo... Você tem que ter medo, sabe? Porque às vezes você vai na praia deserta e, de repente, ela é de nudismo, assim, sabe? Você não dá pra saber. Você assusta? Ah, daí você tá andando assim do nada e vem um cara com pau na tua frente. Eita, tem um pelado, é isso? Eu ia falar outra coisa, mas é por aí, hein? Ah, entendi. É. Você ia ficar assustado, né? Eu ia sair correndo. Eu ia sair gritando. E você? Você ia ficar feliz? Ou você ia sair correndo? Então, eu ia ficar meio assim, né? Não é todo dia que tá todo mundo pelado, né? Você fica meio... Caramba! Eu não sei se... Caramba! É. Ah, mas você demorou um pouco pra responder, não, Liminha? Ah, mas então... É... Eu não ia ficar assim... Se eu... Ó, se fosse pra fugir de alguma coisa, ia ser, tipo, se eu visse uma... Se eu visse uma... Se eu visse uma jibóia, por exemplo. Uma cobra... E se for? Como assim, se for? Não, 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 não. Você tá... Não, eu tô falando da cobra mesmo, um animal. Tipo, se tiver um tubarão, eu fujo do tubarão, entendeu? Você tá me confundindo, mas tá bom, entendi. Não, não, eu tô falando de um animal. Calma, esquece a... Tipo, cobra não também. Vamos supor, tem um... Tem um... Um bicho. Um bicho... Qual um bicho? Um leão. Eu fugiria do leão. Eu tenho... Nas praias paradisíacas, eu tenho mais... Você acha que teria leão na praia, minha? É. Não, mas assim, eu tenho mais medo de achar um animal exótico, uma serpente venenosa, que eu morreria, do que um cara pelado, entendeu? Mas você nunca sabe se o cara vai estar com uma serpente. E se o cara estiver com uma serpente? Aí eu fugiria. É, aí eu fugiria. É, agora... Aí eu... Aí eu fugiria. Pois é. Nossa! Tá acabando... Tá acabando o tempo já, Mayumi. Foi muito rápido. Ah! Nossa, Liminha! Você como? Você quer encerrar o quê? Que nem... O quê? Você quer encerrar? Não! Vou mandar um beijo pro chat. Não vou sair. Beijo, chat. Tá brincadeira, é assim pra eles. Pra você é assim, Liminha. Ah, é pro chat é assim. É, é pro chat é assim, pra você é assim. Ah, assim. Tá, assim pro chat e assim pra Mayumi. E assim pra você. E nós voltamos daqui a pouco. Obrigado, Mayumi! Obrigada, obrigada, Liminha. Tchau, gente. Tchau, gente.